E aí, torcida Tricolor, tudo bem com você? Bora falar sobre Marcão, né? A gente tem que ser justo aqui no Hora do Flu, quando a gente critica e quando a gente aplaude também. Vamos falar sobre Marcão, sobre o que é normal, né, o Rio de Janeiro, as coisas estão voltando, né, se o período pandêmico, né, galera, está ao seu fim, né, as coisas realmente estão voltando ao normal no Rio de Janeiro e tem notícia para você sobre isso aqui neste vídeo. Antes, obviamente, seu amigo aqui já te pede para se inscrever aqui no Hora do Flu, já estamos chegando a 31.500 inscritos, então vai aí, rapaz, não esqueça de se inscrever, logo abaixo tem um botãozinho para você clicar. E logo abaixo também tem lá o botão de gostei, você que gosta do Hora do Flu, você que é amigo aqui do Tiagão, já clica nesse gostei, o trabalho que nós estamos sempre fazendo aqui, todo dia, tem vídeo sobre Fluminense aqui para você, cara, então já nos ajude clicando no like e ativando o sininho intricolor também para todas as notificações. O cara da Serra Elétrica desanimou da vida, né, depois da pancada de ontem, não ouvi mais, não sei, será que teremos o Homem da Serra Elétrica de novo no Hora do Flu? Será que ele há de voltar? Bom, eu espero que não, mas depois da pancada de ontem, ele está um pouco chateado, com certeza, tá? Galera, vamos lá, lembra que eu comecei aqui, a gente já vai falar do Marcão, né, mas eu comecei aqui falando em relação a o que ficou normal, né, as coisas estão voltando ao normal e, cara, esse ano foi o ano normalizão, né, ah, Tiago, vai ter pandemia, mas se liga no futebol. A notícia do GloboSport.com é o seguinte, Fluminense chega à quarta vitória sobre o Flamengo em 2021, tá bom? Então, só nesse ano, aí, foram quatro pancadas nos caras, o que eu posso fazer? Aí a pergunta é, é normal ou não é? É normal, é algo normal, então é isso, meu amigo, não tem o que falar. É normal, vencer o Flamengo é normal. Vi muitos torcedores do Flamengo falando, ah, estão comemorando como se fosse título. Não, meu querido, a gente precisava dos três pontos, né, e a gente agradece que só com o Flamengo, nesse ano, foram seis, né, então, beleza. Quem dera se o campeonato 12 fosse só para enfrentar o time do Flamengo, seria muito mais fácil para a gente, né? Mas é isso, cara, fazer o quê? Podem chorar. Quando eles vencem também, que é algo anormal, né, mais de vez em quando acontece, né, o sobrenatural, as coisas acontecem. E eles vencem, os caras fazem festa, fogos, é loucura. Aí quando a torcida comemora, vai falar, gente, pelo amor de Deus, aceita, né, aceita que dói menos, beleza? Beleza? Galera, mais nesse vídeo aqui, nós vamos falar até um pouco sobre Marcão também em 2022, tá? Será que Marcão, ele vai ficar na próxima temporada? O Gabriel Amaral trouxe uma informação em relação a isso e nós vamos discutir aqui, tá, lá para o finalzinho do vídeo. O vídeo não vai ser longo, não. Mas primeiro eu quero falar do Marcão do jogo de ontem, né, o Marcão do Fla-Flu. E aí, Thiagão, Marcão mandou bem? Cara, eu vou falar que sim, beleza? É claro, eu não iniciaria com o Caio Paulista, acho que ele já tinha mostrado que tem que perder a vaga, pelo menos um pouco, sentar ele no banco, para depois voltar melhor, né? Eu iniciaria o jogo de uma forma diferente, com o John Arias lá, entendeu? E mais um volante no meio, eu faria isso, não porque eu quero um time, ah, mas o volante, não. Ou colocaria mais um, o John Arias, deixa o John Arias então, e colocaria mais um homem no meio de campo, né? Que foi o que o Fluminense fez no segundo tempo, que começou a dar muito resultado, mas eu já chego lá. A escalação em si, poderia ter sido melhor, tá? Mas o Fluminense, Marcão em si, mandou bem, tá? Nas substituições também, eu achei que ele foi muito preciso. Só para você entender o contexto. O Caio Paulista, no Fla-Flu, não jogou bem, tá, pessoal? Ele errou bastante, errou tudo o que tentou. E parece que o Marcão viu isso, que é algo que, ó, para ser sincero, o Marcão demorou a ver, né? Porque o que o Caio Paulista está jogando no Fluminense depois da lesão é uma barbaridade, não está jogando nada, né? Aí aconteceu o seguinte, o Marcão viu, logo aos 12 minutos, assim, ele saca o Caio Paulista, né? E vai fazer o quê? Vai botar outro ponta? Não, 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 nada, meu amigo. Ele botou, foi o Martinelli. Aí tu vai falar, pô, Tiagão, essa visão foi uma visão de um cara que quer segurar o jogo. Mais ou menos. Porque quando ele coloca o Martinelli no meio de campo, o Fluminense começa a jogar num 4-4-2, por exemplo. Então o Fluminense vai ter mais um homem no meio de campo pra poder vencer o meio de campo. O Fluminense estava perdendo o meio de campo. Só o Flamengo que estava ali e toda hora oprimindo ali o time do Fluminense. Quando o Martinelli entra no meio de campo, o Fluminense ganha um pouco mais de folga. Aí sabe o que que acontece? Acontece que o Fluminense conseguiu sair mais nos contra-ataques, que quando foi, né, também que rolou o gol, né, do John Kennedy, né? O contra-ataque em si, mais de contra-ataque, foi o gol do Abel. Mas eu quero dizer, do John Kennedy, foi uma falta no meio de campo que o Lucas Clara acerta um lançamento assim, perfeito. A bola vem em outona, só que o Luiz Henrique, ele é craque. Eu já falei isso aqui pra você. Ele mata a bola, né? Ele, pum, acabou com ela, meu amigo. A bola que estava vindo em outona, ele arrebentou ali, colou no pé dele, né? Ele lança pra área. O John Kennedy finge que vai pra frente do zagueiro, mas ele passa por trás. Então ele dá uma finta de corpo ali. Realmente, toda jogada do segundo gol foi uma bela jogada. Mostrando que as mexidas do Marcão deram resultado. Mas tu vai falar, pô, Tiagão, fala sério. O Marcão colocou Danilo, Barcelos e Luca, cara. Pelo amor de Deus. Então, aí que tá. Lembra quando eu comento com vocês o seguinte? Que o problema é você ter esses jogadores no elenco? Porque, às vezes, você vai ter que usar. Ou não tinha outra opção sem ser o Danilo, Barcelos ali na lateral esquerda. Em relação ao Luca, tinha que ser o Luca mesmo. Tanto é que depois ele vai botar o Apis pra jogar de ponta. E o Apis é meio campista. Aqui você vê que Luca e Danilo Barcelos em si foi apenas, meu amigo, pra poder... Não tinha outro que botar. E aí eu até entendo. E mesmo assim, o Luca deu o passe pro gol do Abel. Foi o Luca escorou de cabeça. Foi uma jogadaça do Luca. E, claro, vocês sabem que eu tô aqui pra falar a verdade. Eu não acho um jogador bom tecnicamente. Mas se acertar, meu amigo. Eu viro amigo. Eu quero isso aí. Eu torço pro jogador mande bem. Vocês sabem disso. Aqui no Hora do Flu, reina muito a justiça. Então, acho que o Marcão foi muito bem no Flam Flu. Mandou muito bem. Sério. Foi muito bem. E agora a gente vai encaixar isso na informação do Gabriel Amaral do Raiz Tricolor, que vai dizer que o que depende se o Marcão vai ser técnico do Fluminense na próxima temporada, são duas coisas. Caso o Marcão consiga ir pra Libertadores, algo que eu falei lá no Twitter, a galera ficou rindo. Eu não acredito que o Fluminense perde mais nesse campeonato brasileiro. Essa vitória sobre o Flamengo, ela muda o astral, a atmosfera. Mudou você, torcedor. Mudou a nossa visão. Mostrou que a gente pode muito mais do que a gente vem vendo. Vem vendo, isso mesmo. Vem vendo do nosso time. A gente pode mais. E tem certeza que essa atmosfera toma conta também do vestiário. O Fluminense vai entrar no jogo contra o Santos, exemplo, mostrando que, ó, meu amigo, aqui é o Fluminense. Nós vamos pra cima de você e não tem o que fazer. E eu acho que é isso que tem que acontecer. O Fluminense precisa se impor como time gigantesco do jeito que é. Voltando na informação, o que depende do Marcão pra ficar no Fluminense é se ele vai levar ou não o Fluminense para o Libertadores, né? Algo que eu acredito que sim, que vai acontecer. E acredito numa vaga direta, tá, pessoal? Não é ficar lá entre os 9, não. Mas uma vaga direta, um G6, né? Eu acredito. Um G4. Agora, outra coisa, né? Vai depender do próprio Marcão se ele vai querer ou não. Será que o Marcão vai querer essa responsabilidade pra ele? Pelo que foi falado lá, né, no encontro dos influencers e jornalistas lá no CT, isso deve rolar. Beleza, pessoal? Agora, o que você acha? Você acha que por mais que o Marcão, de vez em quando ele mostra, sim, boas valias, você acha que ele seria o técnico ideal pra uma próxima temporada, pra disputar a Libertadores? Eu quero saber, é a sua visão. A minha visão é meio louca. Não conta pra ninguém, mas é só pra você que chegou até o final do vídeo. Meu amigo, ofereceria um caminhão de dinheiro que o Fluminense não tem no Voivoda. De verdade. O que ele está fazendo no Fortaleza? O que ele faria com o Xerém? Meu amigo, não tá no Xibi. Se ele consegue fazer isso com o time limitado do Fortaleza, você me imagina com o time do Fluminense. Então, pra mim, o nome ideal, ideal. Qual é o nome ideal pro Fluminense? Voivoda. Tirava ele do Fortaleza. Fluminense é um time gigantesco, é um time mundialmente conhecido e tenho certeza que talvez o técnico lá tremeria. Não, vou pro Fluminense. Quem sabe? Xerém, na mão do Voivoda? Seria interessantíssimo aí, torcedor. Mas, quero saber, é a sua opinião. Posso até gravar um vídeo mais tarde sobre o Voivoda e o que eu acho, tá? Vou gravar, vou gravar. Então, mais tarde, tem vídeo aí pra você. Sou o Thiago Ferreira e esse vídeo vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. E tchau. Valeu, pessoal. E ganhar FlaFlu é normal.